As músicas muitas vezes servem de inspiração para alguns escritores. Eu inclusive já trouxe um vídeo aqui para o canal mostrando alguns livros que citam algumas músicas bem conhecidas ou não. Só que também o contrário acontece. Existem músicas que são inspiradas em livros clássicos, famosos. E algumas músicas eu nem imaginava que tinham sido inspiradas por esses livros. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são esses livros e quais são essas músicas. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se... Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. O que os orgulho está faltando? Não se preocupe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você pode chorar a uma luz no túnel dos desesperados a um cais de porto.